Olá! Olá! Eu sou a Elisabete e eu sou a Andréia e estamos aqui hoje para vos ler este livro. Este é o lobo. Eu vou ler em língua portuguesa e eu vou contar em língua gestual portuguesa. E vamos utilizar esta caixa de madeira que é mágica e que tem um nome muito especial. Ora, repitam aí em casa. E enquanto eu leio esta história, a Andréia vai contar em língua gestual portuguesa. Tentem fazer o mesmo que a Andréia durante a leitura desta história. Vamos começar? Estão prontos? Este é o lobo. Esta é capuchinho vermelho. Este é o lobo. A capuchinho vermelho. Já cá não está? Este é o lobo. Esta é a avó do capuchinho vermelho. Este é o lobo. A avó do capuchinho vermelho. Já cá não está? Este é o lobo. Estes são um, dois, três porquinhos. Este é o lobo. Os três porquinhos. Os três porquinhos já cá não estão? Este é o lobo. Esta é a princesa. Este é o lobo. A princesa já cá não está. Este é o lobo. Este é o lobo. Este é o príncipe. Este é o lobo. O príncipe já cá não está. O que é que se passa? Este é o lobo. Este é o caçador. Este é o lobo. O caçador. Aquele já cá não está. Aquele é o lobo. Este é o menino. Aquele é o lobo. O menino já cá não está. Aquele é o lobo. Olha, o menino. Oh, lobo! Queres vir brincar? O menino perguntaram ao lobo se querem brincar. O lobo respondeu. O que é que vocês acham? Sim, 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 sim! Era o que o lobo mais queria. Sim! Este é o lobo. O lobo é o lobo. Obrigada.